Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Que conquistou o meu coração Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Tô apaixonado por ela, não nego não Chama na bota meu vaqueiro É das catingas do sertão para o Brasil E se agir são alves mil graus, não confunda não Ela vai pra vaquejada toda diferenciada Chapéu, botina, chicota na sua mão Fiquei parado olhando essa menina Valeu o boi, derrubou o boi no chão Quando ela passa todo mundo comenta Essa vaqueira é diferente Onde ela passa a galera já comenta Essa vaqueira é diferente Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Que conquistou o meu coração Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Tô apaixonado por ela, não nego não Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Que conquistou o meu coração Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Tô apaixonado por ela, não nego não Ela vai pra vaquejada toda diferenciada Chapéu, botina, chicote na sua mão Fiquei parado olhando essa menina Valeu o boi, derrubou o boi no chão Quando ela passa todo mundo comenta Essa vaqueira é diferente Onde ela passa a galera já comenta Essa vaqueira é diferente Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Que conquistou meu coração Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Tô apaixonado por ela, não nego não Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Que conquistou meu coração Olha a vaqueira, vaqueiro, olha a vaqueira Tô apaixonado por ela, não nego não Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Quantas noites em claro Ela sozinha passou esperando eu chegar Travado de cachaça, do jeito que eu vinha já ia deitar Eu aí escutava Ela é bem baixinho no seu canto chorando Meu coração fala, vomito tá vacilando Não sei por quanto tempo ela vai suportar Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Hoje estou aqui sofrendo Por causa dela bebendo Vaqueiro se apaixonou Não imaginava que eu era louco por ela E hoje até o meu cavalo E hoje até o meu cavalo chora de saudade dela Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Hoje estou aqui sofrendo Por causa dela bebendo Por causa dela bebendo Barqueiro se apaixonou Não imaginava que eu era louco por ela E hoje até o meu cavalo E hoje até o meu cavalo chora de saudade dela Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Meu amigo dói, meu cavalo correndo nas vaquejadas Olho, não vejo ela nas arquibancadas Vou falar a verdade, meu amigo dói Vou falar a verdade, meu cavalo correndo nas vaquejadas Chama na bota meu vaqueiro E ser Gilson Alves, mil graus A pegada é segura Alô, Luana, vaqueira Coeta da Bahia Sim, ó Gilson Alves Forró, mil graus Olha que eu sou vaqueiro Daqueles desenrolados, montado no meu cavalo Eu chego e faço a festa, chego na vaquejada Entro logo na pista quando eu derrubo o boi A mulherada grita vaqueiro desenrolado A concorrência tensa, se ouve o comentário O vaqueiro é quente, gosta de uísque, cerveja e água ardente no meio da mulherada O vaqueiro é quente O vaqueiro é quente O vaqueiro é quente, gosta de uísque, cerveja e água ardente no meio da mulherada O vaqueiro é quente Alô, Rosângela Silva Minha divulgadora no Ceará Grande beijo, linda E o pancadão na Cururé, Bahia Estourada É nós, tamo junto É Gilson Alves, mil graus Saio da vaquejada Vou pra minha fazenda Convitei a mulherada Tá tudo no esquema Na minha fazenda tá tudo organizado Tem uísque, tem cerveja e paredão de qualidade O vaqueiro desenrolado A concorrência tensa, se ouve o comentário O vaqueiro é quente, gosta de uísque, cerveja e água ardente no meio da mulherada O vaqueiro é quente O vaqueiro desenrolado A concorrência tensa, se ouve o comentário O vaqueiro é quente, gosta de uísque, cerveja e água ardente no meio da mulherada O vaqueiro é quente Deixa eu dar promoções de eventos Contato, 0759-9840-0255 É Gilson Alves do Romil Grau Leve pra sua cidade, é show papai Ô paixão, é Gilson Alves do Romil Grau Eu tô cansado de brigar com a patroa E profica numa boa, vou deixar essa mulher Muitas amigas, ela me chama de safado Se eu reclamar num barraco, ela está mesmo pé no saco Ela não sabe o que quer Eu vou sair pelo mundo sem destino Olha, eu não sou mais menino, vou fazer o que eu bem quiser Hoje mesmo eu vou cair na bagaceira Vou curtir, fazer zoeira, pega a gata de primeira E amanhecer no cabaré Lá tem loira, ruiva, branca e morena Tem grande e pequena do jeito que o cabra quer É só escolher e depois levar pro quarto Acho isso um barato Fale de mim quem quiser Eu sou assim, não vou mudar Eu não mandei você vir me provocar Estou aqui E se quiser Falar comigo tem que vir no cabaré Eu sou assim, não vou mudar Eu não mandei você vir me provocar Estou aqui E se quiser Falar comigo tem que vir no cabaré Pode balançar Pode balançar Poxa, tio maravilhoso E o telefone é 0759-9840-0255 Já tá pronto É o telefone do sucesso É show, papai Eu tô cansado de brigar com a patroa E pra ficar numa boa Vou deixar essa mulher Muito pra essa amiga Ela me chama de safado Seu reclama Arrumba raca Ela está mesmo Pé no saco Ela não sabe o que quer Eu vou sair pelo mundo sem destino Olha, eu não sou mais menino Vou fazer o que eu bem quiser Hoje mesmo eu vou cair na bagaceira Vou curtir fazer zoeira Pega a gata de primeira E amanhecer no cabaré Lá tem loira, ruiva, branca e morena Tem grande e pequena Do jeito que o cabra quer É só escolher E depois levar pro quarto Acho isso um barato Fale de mim quem quiser Eu sou assim Não vou mudar Eu não mandei você vir me provocar Estou aqui E se quiser Falar comigo tem que vir no cabaré Eu sou assim Não vou mudar Eu não mandei você vir me provocar Estou aqui E se quiser Falar comigo tem que vir no cabaré Mais um sucesso pra você se apaixonar Tilson Alves Forró Mil Grau Tilson Alves Forró Mil Grau Há outras horas O meu telefone toca Já sei que é você Com aquela mesma proposta Toda vez Que você bate na minha porta Já dá pra saber Vai fazer a mesma proposta Noites de amor O que é você nunca mais me engana Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Me esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfação Se tiver Música Altas horas O meu telefone toca Já sei que é você, com aquela mesma história Toda vez que você bate na minha porta Já dá pra saber, vai fazer a mesma proposta Noites de amor, o que? Você nunca mais me engana Me esqueça, me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Me esqueça, me tire dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra fazer só desusualdade Me esqueça, me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Esqueça, me tire dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer suas vontades Há outras horas, o meu telefone toca Já sei que é você, com aquela mesma história Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, quero amar Você é o que? Você é o que? Bate o chate Você é o que? Você é o que? Você é o que? Tantas coisas pra dizer e a gente nem se fala Você disfarça enquanto eu arrumo as malas Meu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem aqui me encara frente a frente Se me deseja luta pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois Que a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, quero amar você Tantas coisas prazer e a gente nem se fala Você disfarça enquanto eu arrumo as malas O orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem aqui me encarar frente a frente Se me deseja luta pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o ciúme fale por nós dois Que a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de envolver, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta juro te esquecer Então deixa de envolver, eu quero amar você Dilson Alves Forró Mil Graus Forró Mil Graus Desculpa, mas dessa vez Se a gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder Tá vendo quem mandou ser idiota Achando que eu ia ficar na fossa Joguei tudo pro alto e tô vivendo Desse seu jogo sujo eu tô correndo Começa agora, não resolvi nada Suas desculpas são esfarrapadas Você sabia o que tava fazendo Eu descobri que tava só perdendo o tempo Você vai ver que é pra valer Fico com qualquer um, mas eu não fico com você Desculpa, mas dessa vez Se a gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder Tá vendo quem mandou ser idiota Achando que eu ia ficar na fossa Joguei tudo pro alto e tô vivendo Desse seu jogo sujo eu tô correndo Começa agora, não resolvi nada Suas desculpas são esfarrapadas Você sabia o que tava fazendo Eu descobri que tava só perdendo o tempo Você vai ver que é pra valer Fico com qualquer um, mas eu não fico com você Desculpa, mas dessa vez A gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder Desculpa, mas dessa vez A gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder Você vai ver que é pra valer Você vai ver que é pra valer Fico com qualquer um, mas eu não fico com você Desculpa, mas dessa vez A gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Desculpa, mas dessa vez Desculpa, mas dessa vez A gente resta agora é somente dizer adeus Desculpa, não tem mais eu e você Pisou na bola sabendo que ia me perder É, 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 é Então me chora, então me chora Eu gosto de farra, vivo na condição Minha vida é zoeira, é só os 30 ação Chego na balada, lindo meu paredão A mulherada louca rebolando até o chão Eu gosto de farra, vivo na condição Minha vida é zoeira, é só os 30 ação Chego na balada, lindo meu paredão A mulherada louca rebolando até o chão Tomando o uízo, cerveja derramando O dia amanhecendo, o chicote estralando Comigo é assim, não dou mole pra ninguém Se a mulher me deixar, eu vou montar o marém Vou na farra, na zoeira, leva a vida de patrão Pra mim não tem tempo ruim, sou estilo safadão Na farra, na zoeira, leva a vida de patrão Pra mim não tem tempo ruim, sou estilo cacho É Gilson Alves, mil graus, meu filho Não confunda não O swing é diferente, pode balançar Pode balançar Gilson Alves, forró mil graus Eu gosto de farra, vivo na condição Minha vida é zoeira, é só os 30 ação Chego na balada, ligo meu paredão A mulherada louca rebolando até o chão Eu gosto de farra, vivo na condição Minha vida é zoeira, é só os 30 ação Chego na balada, ligo meu paredão A mulherada louca rebolando até o chão Tomando o uízo, cerveja derramando O dia amanhecendo, o chicote estralando Comigo é assim, não dou mole pra ninguém Se a mulher me deixar, eu vou montar o marém Vou na farra, na zoeira, leva a vida de patrão Pra mim não tem tempo ruim, sou estilo safadão Na farra, na zoeira, leva a vida de patrão Pra mim não tem tempo ruim, sou estilo cacho Eu gosto de farra, na zoeira, leva a vida de patrão Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera balançando sem parar Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera meu swing balançar Pega essa gatinha com sentimento meu irmão Olha que som gostoso, arrocha meu patrão Esse eu lembro, tenho mais gostoso de dançar Olha que maravilha, mexe devagar Cola coxa com coxa, é pura sensação Esse movimento faz bem pro coração Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera balançando sem parar Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera meu swing balançar Pega essa gatinha com sentimento meu irmão Olha que som gostoso, arrocha meu patrão Esse eu lembro, tenho mais gostoso de dançar Olha que maravilha, mexe devagar Cola coxa com coxa, é pura sensação Esse movimento faz bem pro coração Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera balançando sem parar Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera meu swing balançar Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera balançando sem parar Eu quero legundê, quero legundá, quero ver essa galera meu swing balançar É, quanto tempo faz que a gente se deixou E que em nosso caso o amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem, prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou E se por acaso eu não sorri Venha com o jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser o que vai te achar Nem precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Que uma saudade ainda vai ficar tão forte a ponto de você querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Que nossa droga ainda vai ficar tão forte a ponto de você querer voltar Gilson Alves Forró Mil Grau Que papo é esse amiga? Começa com ele Começa a mudar e termina convosco sofrendo Sem esquecer o que ele fez Ou esquecer o que a gente fez Pra esquecer o que ele fez Não sei quem é mais cara de pau Se é ele ou você que quer bem o que te faz mal Assim não dá mais pra te defender Dignidade mandou lembranças pra você Yeah Respondeu, oi sumida, poxa amiga, sua louca Você assinou com gosto O papel de trouxa quebrou a cara De novo me ligou pra tomar todas Você assinou com gosto O papel de trouxa Respondeu, oi sumida, poxa amiga, sua louca Você assinou com gosto O papel de trouxa quebrou a cara De novo me ligou pra tomar todas Você assinou com gosto O papel de trouxa Eita Se chante É chante Que papo é esse amiga? Começa com ele, tá mudado e termina convosco sofrendo Sem esquecer o que ele fez Ou esquecer o que a gente fez Pra esquecer o que ele fez Não sei quem é mais cara de pau Se ele ou você que quer bem o que te faz mal Assim não dá mais pra te defender Dignidade mandou lembranças pra você Yeah Respondeu, oi sumida, poxa amiga, sua louca Você assinou com gosto O papel de trouxa quebrou a cara De novo me ligou pra tomar todas Você assinou com gosto O papel de trouxa Respondeu, oi sumida, poxa amiga, sua louca Você assinou com gosto O papel de trouxa quebrou a cara De novo me ligou pra tomar todas Você assinou com gosto O papel de trouxa Então Forró mil grau Quem gosta assim? Gilson Alves Forró mil grau Quero saber o que sinto por você Se onde vem tanto querer Nem eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Não sei dizer Onde tudo começou Não sei dizer Onde tudo começou Só sei que ia acontecer Quero saber O que sinto por você Se onde vem tanto querer Nem eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fica esperando você me olhar Chama pra ficar com você Pra algum lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Então, Jorge Esse é o que sinto por você Quero saber Nem eu mesmo não sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Ou se tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fica esperando você me olhar Chama pra ficar com você Pra algum lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra algum lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra algum lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Tuxos, esses não são alvos de braço Tuxos, esses não são alvos de braço Tão ardente pra ver você ficar entre os meus braços se envolvendo Eu vi você dizer que está morrendo de feliz Que eu sou pra você tudo o que você sempre quis Noite fria, penso em você Só queria estar com você Noite fria, penso em você Só queria estar com você Pra eu me esquentar nesse seu peito tão ardente Pra ver você ficar entre os meus braços se envolvendo Eu vi você dizer que está morrendo de feliz Porque sou pra você tudo o que você sempre quis Tuxos, esses não são alvos de mil graus Música Pra eu me esquentar nesse seu peito tão ardente Pra ver você ficar entre os meus braços se envolvendo Eu vi você dizer que está morrendo de feliz Porque sou pra você tudo o que você sempre quis Dilson Alves, mil graus Se queres saber o quanto eu te amo Vinha provado o meu amor Se queres saber o quanto eu te quero Toque no meu corpo e sinta esse calor Se queres saber o quanto eu te amo Vinha provado o meu amor Vinha provado o meu amor Vinha provado o meu amor Se queres saber o quanto eu te quero Toque no meu corpo e sinta esse calor Que queima por você Que arde por você E chama por você amor Que queima por você Que arde por você E chama por você amor Vem comigo Vem comigo e diz pra mim Que é meu, teu coração Vem comigo e faz assim Me mata de paixão Vem comigo e diz pra mim Que é meu, teu coração Vem comigo e faz assim Me mata de paixão Se queres saber o quanto eu te amo Vem comigo e faz assim Se queres saber o quanto eu te amo Toque no meu corpo e sinta esse calor Se queres saber o quanto eu te amo Vem provado o meu amor Se queres saber o quanto eu te quero Toque no meu corpo e sinta esse calor Que queima por você, que arde por você E chama por você amor Que queima por você, que arde por você E chama por você amor Que queima por você E tem balada, quero curtir com você Na madrugada, pular, dançar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Na mulher Curdição O bicho vai pegar Gato, me liga, massa de tembalada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar Até o som raiar Gato, me liga, massa de tembalada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar O bicho vai pegar Trem estúdio gravando tudo ao vivo Bora, vamos nessa Gato, me liga, massa de tembalada Gato, me liga, massa de tembalada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Namorar Curdição O bicho vai pegar E hoje vai rolando O bicho vai pegar Aqui a bela não é segura, Leilão O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar